Explode P.E. Tá tipo efeito nuclear Ha 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 MC Chef original né O, o, o ignorante Robi o moral O pai tá lá de fio Na cama eu sou perversa Então mulher não se acanha Puxa o teu cabelo e te chamo de piranha O quarto bagulho doido, eu sei que você viaja Acende o beck louco que ela fica mais chapada Tá louco ou não é coisa e nós vai trabalhar na peça Tá louco ou não é coisa e nós vai trabalhar na peça Se chegar danada é porque tua hora é essa Se chegar danada é porque tua hora é essa Safada Amor que foda foi essa Quando eu sentar vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor que foda foi essa Quando eu sentar vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor que foda foi essa Quando eu sentar vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Amor que foda foi essa Quando eu sentar vou relaxar Já gozei amor, agora pode gozar Foi essa Já gozei amor, agora pode gozar Já gozei amor, agora pode gozar Explode pé, tá tipo efeito nuclear Explode pé, tá tipo efeito nuclear Agora pode gozar Na cama eu sou perverse, então mulher não se acanha Puxa, puxa o teu cabelo e te chamo de piranha O quarto bagulho doido, eu sei que você viaja Acende o beck louco que ela fica mais chapada Tá louco ou não é coisa e nós vai trabalhar na peça Tá louco ou não é coisa e nós vai trabalhar na peça Se chegar danada é porque tua hora é essa Se chegar danada é porque tua hora é essa Safada Foda foi essa Quando eu sentar Tá, 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 tá E agora gozei amor, agora pode gozar Foi essa Agora pode gozar